Para o teu bem. Para o meu bem, nada. Você não sabe o que a Laila fez. O que ela fez foi se ligar em mim. Impossível para você aceitar isso. Pé de dogado. Atiraram na Lígia. Ela está no hospital correndo risco de vida. Só parou de me bater quando eu peguei uma faca e enfiei no peito dele num só golpe. Norma, matei. Não sei onde eu arrumei forças. Eu matei. O Lucas inventou um ando de dente e voltou para São Paulo junto com o Tucci. Bom, aqueles não chegaram ainda. Ai, 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 ai. Aí tem coisa. O homem está vindo aí. Ele está uma folha. Por favor, senhora Calíria. Ele vai passar vocês na máquina de Moecana. Para com isso, Calíria. Para com isso. A gente é parceiro. Foi tudo um engano. Ô, Lucas, tem erros. E não se pode cometer. Dá para um fio amando. Só aturei você até hoje porque você é avô dos meus filhos. Porque eu tenho um bom esquema de lavagem de dinheiro, viu? Mas fica na sua, no seu lugar. Se eu explodir com você, Armando, vou dizer uma coisa para você. Se eu explodir com você... Eu estou inteiro aqui com você. E daqui a pouco eu vou estar inteiro no hospital com a Lígia. E aí, você viu a Lígia? Eu não entrei na UTI. Ainda está anestesiada. Eu quero ver a Lígia. Tony. Acordou, Paula? Eu estava dizendo eu fui ao Baruel. Os pais da Lígia chegaram do Rio, estão lá com ela. E eu acho que está acordando, sim. Os médicos disseram até quando ela fica na UTI? Pelo menos até amanhã. Ou talvez depois. Ela reagiu bem, mas você sabe. Vou tentar entrar. Eu vou com você. Eu não estou, não. Baruel, você espera aqui. Olá, Marta. Eu sou o Tony. Prazer, Tony. Prazer. Ela está fora de perigo. Ela está indo bem. Se continuar assim... Será que eu posso dar uma palavrinha com ela? Por favor, doutor. Ela perguntou muito por ele. Tudo bem. Uma visita rápida, tá? Cinco minutos. Tá. Tudo bem. Pode falar com ela. Lígia. Lígia. Lígia, meu amor. Sou eu, Tony. Pequena. Minha pequena. Eu estou aqui. Você está me vendo? Tony. Sou eu. Você é forte, meu amor. Você já saiu dessa. Você é muito forte. Estou com medo. Não. Eu estou aqui com você. Eu vou proteger você. Não tenha medo. Eu prometo que eu vou te proteger. Eu prometo. Eu amo. O amor, quando chega, é um céu que se enlouca. Desafia... Preciso ir agora. Descansa. Dorme. Descansa. Sabe o que? Quando eu... Quando eu era jovem, eu caia na gandaia. No dia seguinte eu estava inteirona. Pronta para outra. Pois é, avó. Mas eu... Eu não consigo. Eu estou sempre com a cabeça longe. Dividido. Pensando na Nina, né? Acertei? Acertou, avó. Meu Deus, eu não consigo parar de pensar nela, de lembrar dela. Eu não sei mais o que fazer, avó. Vocês já se viram? Já. Cruzei com ela no hotel hoje. Nossa. Ai, avó, foi horrível. Eu estava com a Bebel. Bom, acontece, né? Mas ela não gostou. Gostou nem um pouco. Ela não pode reclamar, não. Foi ela que te deu um chute. Ela não pode querer que você vá para um convento, né? Ela deu bandeira, avó. Ela não gostou de me ver com a Bebel. Eu conheço ela. Pedro. Hum? Tem alguma coisa errada com a Nina. Tem alguma coisa... Alguma coisa que não se encaixa nessa história, sabe? É. Tem alguma coisa estranha assim, avó. A gente vai acabar descobrindo. A gente vai descobrir que peça é essa que está faltando, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tomara, avó. Tomara antes que eu pire. Sacou? Eu estou pirando, avó. Por falar nisso, tua mãe está indo para o Rio. Fazer o quê? Pirar. Vai namorar um pouquinho. Não inventa a desculpa, não. Está cheio de figurino carioca aí nesse armário, viu? É, mãe. Figurino carioca é um biquíni, uma sandália, camisa do Flamengo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu preciso de uma coisa um pouco mais elegante, né? Você é elegante e ponto, querida. Agora, boa viagem. Mãe, eu nem sei se eu vou para o Rio de Janeiro, mamãe. Como assim? Não vai para o Rio de Janeiro. Está maluca? Claro que vai, minha filha. Eu sou sua mãe, eu estou mandando. É isso aí, mãe. Vai curtir a vida, tá? O amor faz bem. É, quer dizer, às vezes, né? Ô, pequeno. Fala do amor como se tivesse uma longa experiência. A experiência dele pode não ser longa, mas é maior que a sua, minha filha, porque você só teve um homem na vida. E você também, né, mamãe? Eu também, infelizmente, meu bem. Mas, graças a Deus, hoje em dia você pode ter vários amores e não necessariamente um a cada vez. É uma maravilha, graças a Deus. É, eu tive mais de uma namorada. Mas amor... Amor, eu só tive um. Eu não quero outro, sabia? Eu não quero outro. Fianna. Onde é que ele foi? Ele foi cuidar da vida dele. E você, faz favor de cuidar da sua. Pega umas roupinhas e já vai pro aeroporto. Tem um gatão te esperando lá no Rio. Anda, menina. Mãe. Ai. Ai, Orlando, eu não tô gostando nada dessa história do João trabalhar assim durante o dia e a noite também. Ai, Lu, deixa o menino. Ela é jovem, dá conta do recado. Orlando, sabe o almoço do grupo de jornalistas que eu te falei? Sei, fiz um javali com molho de framboesa que tá uma maravilha. Zé, mas é que um dos jornalistas é vegetariano e só avisou agora. Ai, meu Deus. Já recebi. Bom, eu posso fazer pra ele o quê? Uma lasanha de abobrinha? Pode ser? Pode. Obrigada, viu? Pois, meu coração fica desse tamanho enquanto eu vejo o sofrimento dessa menina. Ainda por cima de barriga. Lana, você não sabe dar missa à metade. A barra é muito pesada. Falou de um ex-marido não pode atrapalhar tanto. O que é isso? O que é isso? João, você viu a Nina? Oi, João. João. Bruno, desculpa. Acorda, velho. E aí, Bruno. Não foi mal, cara, que eu tô no bagaço aqui, cara. Não sei, tô vendo, mas não precisa explicar nada, não, tá? A Nina, cadê a Nina? A Nina tá no restaurante. Restaurante. É, tá. Valeu, João. Segura a onda, Pedro. Ela tá com um grupo de jornalistas. Bom, o almoço foi preparado pelo chefe Orlando Toscana. Um dos nomes em evidência nos meios gastronômicos brasileiros. Quebram-se à vontade. Dinara. Sim? Você vem comigo um instante. Pedro, não posso. Eu tô trabalhando aqui. É importante. Eu estou apresentando aqui o hotel pra esses senhores. Eles são os jornalistas. Cinco minutos, Nina. Não posso, Pedro. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu vou roubar a dona Nina de vocês. É um minuto, tá? É rapidinho. Desculpa. Vem. Vem cá, Nina. Por favor. Fiquem à vontade, sim. É um minuto, viu, gente? Desculpa aí. Sim, é um minuto. Vamos aqui. Olha, você não me puxa desse jeito. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu tenho pra falar, Nina. E eu acho que é melhor arrumar meus pratos em outro lugar, não? E eu vou cuidar das minhas coisas. Tá vendo só a confusão que você arrumou? Nina, eu tô confuso. Eu tô perdido, Nina. Eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu não consigo viver longe de você. Não, era o que parecia hoje de manhã. Hoje? É. Puts, aquilo. Não é aquilo. Aquilo. Aquilo não foi nada. Aquilo foi só sexo. Só sexo? O romantismo durou pouco, né? Não, menina. Eu bebia. Bebel, bebeu. A gente não sabia o que você estava fazendo. Olha, não põe a culpa na bebida, não põe a culpa na bebel, que isso é muito feio. Assume que é melhor. Tá bom. Tá bom, desculpa. Eu errei. Tivei botando os pés pelas mãos. Mas acredita numa coisa, Nina. Eu te amo. Te amo muito. Nina, eu te amo com uma força que... Quando eu te vejo, falta ar no meu peito. Eu não... Não te amo. Não te amo. É mentira. É mentira. Não é uma placa. Não é uma placa. Se meu marido vê alguma coisa dessa. Não é que o seu marido vai pro inferno. Seu marido vai pro inferno. Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como o ar Que eu preciso pra viver E só você pode entender Pedro, Pedro. Não fica assim, Pedro. Não esquece o marido, dona Lourdes. Ela te falou nele. O cara não sai do pé. Ele não dá um tempo. Não sai da área, dona Lourdes. Ai, ai, ai. Ai, Pedro. Nem fala nisso. Se eu soubessem dilitar. Se eu soubessem dilitar, dona Lourdes. Eu ia lá agora e... Pedro. Melhor não mexer. Não mexe nisso.